Esse é o Fabio Bahia, jogou na frente legal, mas a defesa do Anderson e o Rodrigo Silva colocou as mãos na cabeça A bola ainda não rolou, agora foi, olha o toque de cabeça, a bola pra fora Que chance teve lá, só que ó, os dois acabaram se chocando Você vê que fica no chão, é o Zambi né, que tá no chão O Samuel, cruzamento vem, que furada, olha o Zambi, o pênalti tá marcado Não tem nem dúvida que o Zambi foi pego ali pelo Denis Tá com os braços levantados, de joelho, mas o Abdi fala, levanta aí meu filho, vai tomar cartão amarelo Não tem jeito, vem pra bola, o 9 da BC Pega, Anderson, voltou, tira de lá o time do Oeste E o Anderson comemora muito O Tâncer e o Patrick vem pra bola, faz o chute, passa pertinho, pertinho, pertinho Mas o Anderson acompanhou, olha onde essa bola foi Vamos o Oeste, vai pra cobrança, descanteio, levantamento do Xuxa O toque e o Rodrigo Silva por último mandou pra fora De novo o Rodrigo Silva, olha o lance do Xuxa Bola sobe, o toque de cabeça ali do Marlon e o Rodrigo Silva por último pra mandar a bola embora Não foi dessa vez de novo né, Rodrigo Silva O levantamento vem, o toque, a bola passa na cara do gol, voltou Gol 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 do Oeste O gol contra vai pintando Na bola que voltou o Marlon, aliás, acabou tocando na bola Olha o lance aí ó O cruzamento do tênis Essa bola vem, o toque de cabeça ela vai de novo voltar pro meio da área Mas no cruzamento que voltou, a bola acabou tocando por último no zagueirão E acabou entrando Em cima da marcação, vem, se mandou pro fundo, cruzamento vem por baixo Um desvio do Samuel, a bola saiu Olha o lance mais uma vez, passou na cara do Lele Olha o Samuel ó, se não dá esse toquinho O Lele colocava pra dentro Vai pra cobrança aí o time do Oeste, tem essa falta boa O Adelis na cobrança, bate, que defesaça do Camilo Foi buscar essa bola o goleirão do ABC, vale a pena ver de novo Olha aí ó, que defesaça do Camilo, de novo, pro Camilo pegar essa bola Bela defesa, olha só que defesaça do Camilo Lindo lance do goleirão do ABC Olha o que rola, Ronaldo Mendes e o Paes faz a defesa Boa defesa